Vamos começar o vídeo de hoje com o ingrediente da semana. E qual vai ser esse aí? Vai ser o manjericão. Manjericão. E o nome científico dele é Ocimum Basilicum. Ocimum Basilicum. O-C-I-M-U-M-B-A-S-I-L-U-C-U-M. Ocimum Basilicum. O livro texto básico que eu estou utilizando para aprender um pouco sobre os ingredientes na cozinha é este livro aqui. É um livro gringo, um livro estrangeiro, mas esta versão que eu tenho está em português. Aqui na descrição tem um desse aqui, igual. Muito bonito, inclusive o livro. Muito, muito, muito cheio de fotografias e tudo mais, como na maioria das vezes são os livros de culinária, de cozinha. Então tem um link aqui na descrição, mas este está em língua inglesa. Então hoje, manjericão. Dá uma olhada como que é o aspecto e como que está aqui no livro este ingrediente. Este aqui, tanto roxo como verde. Está vendo? É um livro muito denso em imagens. Então ele tem pouquíssimas informações técnicas mesmo sobre os ingredientes. Mas o que ele traz aqui é o seguinte. Manjericão. Folhas grandes e carnudas, muito comuns em pratos italianos, tais como pesto. Tem o famoso molho pesto, né? A alfavaca aromática liga bem com tomate. Para conservar a cor roxa ou verde forte das folhas, não pique com uma faca. Parta antes as folhas com as mãos. Use apenas as folhas. Então não se usa o talo, apenas as folhas. É o que este livro nos traz. Tem o segundo livro que eu utilizo, que este já é, pelo menos a tradução é brasileira, que é do Senac, que se chama Chefe Profissional. É este aqui, ó. E este livro, aqui atrás diz que é a Bíblia de todos os chefes. Eu pesquisei sobre o tal ingrediente que eu acabei de perder a marcação. Vou ter que procurar de novo. Espera aí. Vamos ver se eu acho. Acho que é 191, se eu não me engano. Eu lembro de cabeça. Isso mesmo. É a página 191 do livro. Então ele não traz uma imagem do manjericão, mas ele traz um texto bem interessante. A variedade, né, que é manjericão, é uma erva aromática. A descrição dela e o uso culinário comum. Então vamos à descrição. De pequeno a grande, são folhas ovais, pontudas, verde ou roxo, folhas delicadas, sabor que lembra o alcaçuz, pungente, também disponível ou desidratado. No Brasil encontra-se manjericão anão, manjericão roxo e manjericão italiano. Uso culinário comum, ou usos culinários comuns. Aromatizante para molhos, principalmente, temperos de salada, óleos e vinagres aromatizados. Molho pesto, popular na cozinha mediterrânea. Bom, então esse foi o ingrediente de hoje, o manjericão. E você utiliza esse ingrediente em que na cozinha? Para preparar qual ou quais pratos? Fico por aqui, até o próximo vídeo que vai ser sobre... Sangue sorba. Meu Deus, nunca ouvi falar, mas parece cebolinha. Vamos ver, valeu.